Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura da H1Z1 e dessa vez vocês conferem a segunda parte do Guide de Sobrevivência do H1Z1 que eu tô trazendo pra vocês. No primeiro vídeo eu mostrei como é que se faz essa Basic Check que é a primeira casa, a casa simples, que você pode botar a porta e ficar sentindo seguro dos gringos ou te chamar um gringuei pra você fazer o que você quiser dentro dele fica o critério seu, ou eu chamo isso aqui de banheiro de roça também mas enfim, vamos lá pro que interessa hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz o Workbench, que é aquela mesa de trabalho e a Furnace, que é aquele barril que você também consegue derreter metal e descobrir como é que se faz muito importante pra quem pensa em fazer uma base maior, tá? de metal e tudo mais, de fazer ar, um monte de coisa enfim, vamos aqui, eu tô desidratando, eu tô... deixa eu... tudo bem, eu acho que eu não vou morrer eu não vou morrer desidratado não, vou dar uma bondagem aqui então galera, é o seguinte, eu vou fazer o Workbench e o Furnace eu já tenho bastante material aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? eu vou quebrar essa madeira aqui, pra pegar o Wood Plank na verdade, pega o Wood Log e com o Wood Log você faz o Wood Plank e o Wood Stick, ok? caralho, tá chovendo, mano? é, tá chovendo, cara, muito louco, o efeito ficou muito da hora então galera, eu tô quebrando essa árvore aqui, então pra quem não sabe pra quebrar a árvore tem que ter um machado ou uma machete beleza, já cai automaticamente pro teu inventário e você vem aqui e faz o Wood Plank fazendo 2 Wood Planks aqui, ok galera, então pra você descobrir como é que faz o Furnace você pega 8 scrap metals, certo? que é esse igual aqui e um Metal Bracket que o Metal Bracket, se você descobrir aqui no Discovery com um scrap metal, você descobre como é que faz o Metal Bracket e aí você pega isso e transforma nesse Furnace, que é justamente o que eu tenho aqui pra vocês, tá? pronto já, que eu já consegui com um estupa gringo e galera, pra fazer o Work Bench, o que você faz? você precisa de 8 pregos, que se chama Nail 4 Wood Stick, que você pega gravetinho 4 Metal Bracket, que você transforma no scrap metal, Metal Bracket e 4 Wood Plank já tem tudo aqui na mão, eu acho que sim, vou craftar seguinte, tá craftando o Metal Bracket, tá craftando o que tá faltando fazendo o Work Bench, o Work Bench, pronto no começo, cara, você não vai ter uma base muito grande provavelmente você vai tá fazendo essa base sozinha e o que que vai acontecer? Rodibrinho, aperta vocês aqui pra mim, cara só pra relaxar, tô meio tenso aqui ah, que delícia, cara, beleza e aí, cara, só pra te contrair porque, né, ninguém é de ferro, né, cara trabalhar tem que ter um momento de lazer e aí, cara, a gente pega esse Furnace como a casa tá pequena com certeza igual a nossa o que que você faz? você pega o Furnace da Place e joga ela dentro da casa ok joga dentro da casa tá aqui, você vai poder fazer a fornalha pra descobrir itens novos e você precisa de madeira pra dar início ao fogo dela, tá? e o Work Bench nessa casa inicial não vai caber se você tiver uma casa maior vai caber dentro da casa como a nossa casa é pequena ainda eu vou jogar ela aqui no canto você gira com o Scroll pra onde você quiser eu vou deixar aqui do lado da base onde eu tô olhando aqui feito o Work Bench tá aqui o Work Bench com o Work Bench você pode descobrir como é que você faz munição de todas as armas fazer arma você pode fazer um monte de coisa que eu não sei agora de cabeça mas tem muita coisa que você pode fazer com a fornalha e o Work Bench basicamente estúpia gringo basicamente isso aí já é o pontapé inicial pro cara fazer uma base maior correto? é isso aí primeiro ele vai ter que fazer a Work Bench fazer uma fornência já deixar ali pra ele derreter os materiais o básico seria isso né beleza essa fornência aqui geralmente o player vai usar ela mais para derreter scrap metal ou derreter as armas que vai fazer a metal bar a gente pode até fazer um teste aqui ó alguém tem o de stick aí? vou pegar uma aqui no matinho agora o de stick o de stick quanto você precisa cara? eu tô pegando umas três vou mostrar vou mostrar tá beleza o de stick já deixa a fornência ligada bota o de stick aperto o E bota o de stick dentro da da fornalha tem que ter o isqueiro não tem que ter o isqueiro? tem, tem dentro aí tem o isqueiro aí dentro beleza aí você vem aqui e dá um clique e bota lá do lado direito do isqueiro Ignite ou Ignite e aí você liga a fornalha mas eu não sei se acho que não tá ligando não, cara ah, ligou demorou tcharam fizemos o fogo então galera aí você pode reparar ali que vai derrefer o scrap metal vai derrefer e vai virar uma metal bar ó, scrap metal a gente joga o scrap metal dentro aqui virou metal bar que aí você pode você pega o metal bar pegar o metal bar aqui descobri você descobre como é que faz? o metal sheet mais alguma coisa? mas pra isso só vai fazer metal sheet com o metal bar beleza metal sheet agora faz a combinação da metal sheet com a wood stick que vai fazer a pá agora galera vamos fazer aqui o wood stick eu vou pegar o wood stick eu vou pegar um aqui em cima um wood stick só, né? só um wood stick com uma metal sheet opa, não pegou não peraí vou pegar o wood stick e com o wood stick a gente pega meu boneco tá cansado mas ele vai trabalhar ainda trabalha, safado você pega o wood stick com o metal sheet e descobre e você vai dar um hand shovel pra que o hand shovel? cara, é uma coisa muito boa no começo que você tá farmando o item na base você não tem um lugar pra guardar não tem baú ainda o que você faz? o que você faz? você pega esse deixa eu jogar fora esse esse arco aqui e você pega o hand shovel bota ele na mão ou não bota na mão não? acho que ele não vai pra mão não bota sim bota sim só que ele acha que ele tem que estar aqui do lado da não, não acho que não precisa mas ele precisa estar aqui do lado da Rick Branch pra captar deixa eu ver é um wood stick com uma metal sheet já craftei já só que ele não tá indo pra mão não sei porquê mas tudo bem de qualquer forma você pode botar ele na mão no inventário e aí aqui dentro você pode cavar um buraco certo? estupa gringo certo então você vem aqui lá à direita ou na mão dig e acho que não tem espaço cara é porque tem a pernência dentro vamos procurar aqui ah não consegui 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 tem um espacinho aqui ficou verde você vem aqui e clica pronto feito um buraco tem um buraco debaixo da fornalha então tudo bem consegui consegui cara tem o stash que é o buraco você pode por exemplo jogar as coisas aqui dentro e uma lembrança cara que eles me lembraram aqui que eu não sabia que o o Rodbrinho e o estupa gringo me falaram o seguinte que o diferente do baú que guarda os itens pra sempre o buraco que é esse stash que você faz com o apá ele guarda os itens por pouco tempo quantos dias alguém sabe mais ou menos mais ou menos uma semana uma semana então assim você deixa o item lá cuidado cara que alguém pode pegar se você não botar numa casa e também tem a opção de daqui a um tempo expirar e você perder tudo que tinha lá dentro então você vê aqui que o item fica seguro dentro da casa ninguém consegue roubar lá de fora certo você você tem acesso a tuas coisas aqui dentro você pode ficar tranquilo que ninguém vai roubar só você ver aqui e apertar o e open stash galera então é isso obrigado Rodbrinho obrigado eu sou o Rodbrinho pela ajuda então galera se vocês gostaram desse vídeo e deseja continuar a ver a série de guia de sobrevivência do H1Z1 que eu estou trazendo junto de outros vídeos do canal deixe o seu like galera me ajuda bastante no comentário então não deixe de curtir compartilhar esse vídeo com seus amigos favoritar e se inscrever no canal para continuar acompanhando a série de H1Z1 de outros jogos que vem por aí muito obrigado e um forte abraço e um forte abraço